Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa e como todas as terças-feiras é dia de mais um Por Onde Anda aqui no nosso canal no YouTube do Observatório da TV e também na plataforma digital de áudio da sua preferência, onde estão os conteúdos todos. Ela pode procurar Grupo Observatório que você vai encontrar, seja no Google Podcasts, seja no SoundCloud, enfim. Peço a você também, como peço sempre, que no caso de você ainda não ser um dos nossos mais de 21.400 inscritos, que você se inscreva no canal, ative as notificações, de maneira que sempre que nós publicarmos algo novo aqui, você vai ser avisado, notificado, tá bom? Bom, Por Onde Anda desta semana fala de uma atriz que podemos ver atualmente na reprise do Vale a Pena Ver de Novo, né? Da novela Laços de Família, na qual ela vive, a Antônia. Eu falo de Monique Curi, que hoje tem 51, quase 52 anos de idade, né? Ela nasceu em 1969 e está na TV, né? Desde criança. Ela viveu a personagem de Dina Sfat, a Paloma, nos flashbacks, nas cenas em que ela recordava a sua infância, né? Da novela Os Gigantes, de Lauro César Muniz, isso em 1979, né? Depois participou de outras novelas na transição ali da sua infância para a adolescência, né? Como Marina, Baila Comigo, a filha da Dolores, que era a Arlete Salles, né? Transas e Caretas, também nesse meio tempo, fez a minissérie Quem Ama Não Mata e a novela de Manuel Carlos, Sol de Verão, a exemplo de Baila Comigo, também de Manuel Carlos, e de Laços de Família, né? Também de Manuel Carlos. E de outra novela que ela fez, no papel de Lídia, a irmã de Helena, que é a Maite Proença, né? Novela Felicidade, em 1991. Monique Cury teve algumas ausências da televisão ao longo da sua carreira, por motivações particulares, né? E numa das voltas da atriz à televisão, justamente depois de mais de 10 anos que ela estava ausente, após ter feito Laços de Família, quando ela ingressou no elenco de Salve Jorge, em 2012, A atriz declarou que se desiludiu um pouco com o ambiente que cercou essa produção, não da novela em especial, né? Mas da televisão, do showbiz, né? Uma coisa um pouco esvaziada, um pouco sem sentido, que a desagradou profundamente, né? E ela ficou sem saber por que ela estava ali e se deveria estar ali, né? Numa situação tão diversa do que ela acreditava ser melhor para a sua vida naquele momento. Participou ainda de algumas coisas na televisão, inclusive Haja Coração, que estamos por rever aí a participação dela, agora que a novela está em edição especial na faixa das 7, novamente, como aconteceu em 2016, né? Mas, nos últimos anos, Monique Cury tem aberto mão da participação em novelas e minisséries, enfim, e se dedicado a um canal no YouTube, chamado Jeito de Ser, que tem conquistado cada vez mais sucesso, né? E é dedicado especialmente a um público feminino, de mulheres que, depois de uma certa idade, acham por bem reconstruir as suas vidas, não é? Como elas podem fazer isso? Que alternativas elas têm, não é? O fim de um casamento ou um recomeço de uma carreira, largando uma para ter outra, não é o fim do mundo, não é? E além de bem-estar, qualidade de vida, vida saudável, né? Então, esses são os pontos que Monique Cury trata com bastante habilidade, simpatia, competência, né? Nesse seu canal Jeito de Ser no YouTube. Então, se você a admira, gosta dela, sente saudade dela nos vídeos, além das reprises que vez por outra nós temos, né? E além de felicidade que nesta semana está de volta no Globoplay, você pode acompanhá-la no YouTube no seu canal Jeito de Ser. E quem sabe ela não reveja, né? Ou seja convidada para um bom papel que a instigue, né? Ela não volte a interpretar, né? Com certeza nós que a acompanhamos nesses anos não acharíamos ruim. Por onde anda, na próxima semana está de volta. Um grande abraço, obrigado a todos e até lá. Um grande abraço, obrigado a todos e até lá.